Música Oi pessoal, este é o Clara Cat em Cena aqui no terceiro São José Anime Fest. Viemos aqui acompanhar o evento e conversar com os artistas. Venha com a gente. Qual que é o teu nome? Meu nome é Ana Clara. Você é de onde? Aqui de São José. E o que você faz? Eu ainda estou estudando na escola, tenho 17 anos e ano que vem eu pretendo já trabalhar em um estúdio de animação. Olha, ambiciosa você já, quer um estúdio, quer um estúdio pra mim. Conta um pouquinho das suas obras que você trouxe aqui, o que você tem de disposição. Não precisa nem mostrar, que depois a gente mostra pra você, o que você tem de desenho hoje aqui? Ah, hoje eu tenho esses posters de animes, que é um evento de anime, acho que as pessoas gostam. E eu também gosto de fazer eles, é muito interessante. Eu não sei, eu tenho adesivos também. Você comentou comigo que também você faz a ilustração aqui de personagens que você criou, né? É isso mesmo? Isso, eu gosto muito de fazer personagens que eu crio, porque é uma sensação diferente do que criar personagens que já existem, sabe? Desenhar personagens que já existem. É um sentimento muito diferente. Você é nova, começou com 17 anos, então você começou a desenhar ontem, né? Como que foi esse começo? Quando que você descobriu que você tinha esse gosto pelo desenho? E quando que você tomou essa decisão? Não, é isso que eu quero fazer mesmo, eu quero participar dos eventos, eu quero estudar, eu quero aí cada vez mais evoluir cada vez mais. Não, então, eu sempre desenhei, eu gostava muito de assistir anime e eu gostava muito de desenhar as coisas que eu via nos animes. Que eu acho que todo mundo sempre começa desse jeito. E a minha mãe um dia viu isso, ela falou, hum, acho que eu vou te colocar numa escola de desenho. E aí eu fui pra Kinoene, que por algum acaso está ali. E eu tô fazendo aula lá faz quatro anos. E é incrível, é acho que a melhor coisa que eu podia ter feito na minha vida. Que mãezona você tem, hein? Sim, porque é muito difícil hoje em dia encontrar pais que apoiem os cílios a fazer desenho e tal. E ela me apoia muito. No meu caso eu fui deserdado depois que eu dei essa ideia. Nossa! Deixa eu te perguntar, agora que você participa dos eventos, você já começa a se envolver cada vez mais, o que você pensa daqui pra frente? Quais são os seus projetos, objetivos, desejos? Daqui pra frente o que você quer fazer? Então, eu tenho muito a Comic Con como um objetivo pra eu ir. Até porque eu já tenho um quadrinho que eu tô planejando lançar ano que vem. Então, eu quero lançar lá na Comic Con. E como eu disse anteriormente, trabalhar em algum desenho animado, em algum estúdio, ia ser uma experiência muito legal. Dá um aperitivo pra gente, o que é essa HQ que você tá pensando em fazer aí? Ou pode dar esse objetivo? Posso? Posso? É uma história em quadrinhos sobre a lua e as estrelas. É isso. Então ficamos no aguardo. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.